Bom, vocês me perguntam qual é a importância deste encontro. Foi realmente um encontro com bastante importância. Por quê? Há uma certa abertura do Itamaraty aos vários setores da sociedade civil brasileira. A África, do meu ponto de vista, é uma invenção do próprio Itamaraty. Isso, eu digo, nos anos da política externa e independente, depois de outras épocas que se seguiram, no esforço de renovados diplomatas, como o meu amigo Rubem Recuperi e outros foram pioneiros de toda essa ação. O problema é que as coisas estão muito compartilhadas. E o Itamaraty, até certo ponto, burocraticamente perdeu algumas posições. No campo, por exemplo, de educação, que se passou por o MEC em uma série de atividades. Eu não tenho nada contra o MEC, também não tenho nada que quiser apoiar o Itamaraty, mas o que eu digo é exatamente o que eu penso. Às vezes, esses outros ministérios, esses outros grupos do próprio Estado brasileiro, eles não têm uma certa sensibilidade do que é a política internacional. Então, há uma série de trabalhos magníficos, dos grandes esforços, mas que se perdem em termos de uma imagem para o Brasil. E o que me trouxe hoje aqui é exatamente discutir que, apesar do imenso esforço que se está fazendo, e realmente com alguns bastantes resultados, do ponto de vista da imagem, nos países africanos o Brasil não vem ganhando imagem. Então, alguma coisa tem que ser repensada. Mais ou menos essa é a minha proposta de trabalho.